Oi pessoal do outro lado, eu sou a Thay e eu tô muito empolgada porque hoje é mais um dia de analisar alguns visuais da nova campanha do Supercell Make com a temática de heróis a maior campanha do Supercell Make, então tenho certeza que vocês estão tão empolgados quanto eu pra ver esses artistas talentosíssimos, então bora analisar E eu começo aqui com quem? Com o Kaleitor, gente Vocês lembram que a Belle Ancestral a gente já tinha analisado aqui mas a campanha aqui são esses visuais que ele trouxe Nós temos primeiro a Nell Spark Janet, todos do Kaleitor Já merece nosso like, já é uma finalista e tá muito bonita, gente Eu senti uma vibe bem tecnológica, né? Me lembrou sim um pouco o Cyberpunk, talvez por conta da tecnologia Nessa versão a Janet tá sem o capacete, mas ainda assim ela tem a coloração do cabelo alterada com o penteado original, aqui tá no estilo de arte dele, na line dele Mas aqui tem a versão correspondente ao que chegaria pra nós dentro do Brawl Stars, né? Então temos a asa, tá de crop, de calça e botas super tecnológicas A asa tá sensacional, que substitui o jetpack O visor tá muito bonito também, com essas orelhinhas, essas anteninhas E como eu disse, o cabelo que manteve, né? Aqui a característica dele pra cima, mas mudou a coloração e ganhou uma franjona assim em formato meio que de raio, talvez Que tá bem legal E aqui tem a arminha dela, gente Muito legal que tem umas ondas de energia Tem um sinalzinho de energia aqui embaixo Então tá bem bonita Tem algumas informações aqui sobre a eletricidade e tal E aqui é muito legal porque trouxe uma variação de cor alaranjada E aqui nós temos a lineart dele no papel, gente Isso é sensacional Eu adoro quando o artista traz todo esse concept dele Do processo de criação E isso que o Kaleitor fez aqui E dá pra ver como evoluiu da versão inicial pra final, né? A gente tem esse comparativo Vale falar que o cabelo me lembrou muito uma vibe meio Pokémon também Eu acho que os personagens do anime trazem essas características Não sei se foi alguma inspiração Então já tem o nosso like e é finalista Continuando ainda do Kaleitor Temos o Green Tornado Carl E aqui está ele, gente Então, muito legal Vocês estão vendo aqui a imagem de divulgação Ele rodando, né? O que seria a carita dele Está muito legal Gostei da dimensão e tal E aqui a gente pode ver o Tornado O que representa o carrinho dele, né? E tem tipo um cinto aí no Tornado E temos o Carl que está muito bonito Esse capacete aqui me lembrou muito uma vibe Samurai, sabe? Então está bem bonito A cor é legal também, o verde E vocês estão vendo o ataque normal E a ult como ficaria Nossa, a ult está sensacional Me lembrou inclusive um pouco de Avatar mesmo, sabe? O último Mestre do Ar E aqui nós vemos mais uma vez A forma inicial que eu tinha imaginado Dá pra ver que o carrinho mudou bastante Ah, não mudou tanto não, ó São as pedrinhas, né? E aqui o modelo finalizado E aqui o Carl padrão E o Carl dele Muito legal A gente também já é finalista Outro skin que também é finalista E também é do Kaleitor É a do nosso Doutor Sinister Chuck Muito bonita Me lembrou muito Uma Vibe Galactus, tá? E está muito legal Mais uma vez Eu já venho falando nisso Inclusive tem um vídeo aqui no canal Gente, em que eu fiz ao vivo Com vocês Análises de skins Eu acho que a proposta Tem que tomar um pouco de cuidado Porque isso aqui me remete Mais a vilão do que herói Que é a proposta É... E talvez a referência Enfim Ficou muito legal Ainda assim A cadeira de locomoção Do Chuck Foi substituída Por uma nave Que ficou sensacional Ainda tem essa coisa de caveira Que a gente vê Em uma das skins dele E, gente É Galactus aqui A referência Não é possível Está muito vibe E está muito legal O esqueleto aparece aqui Aparece aqui Então vocês veem uma unidade E eu sou suspeita, né? Vocês estão falando Ah, nada de skin roxo É a regra, não, não, não Mas, gente Essas são as cores do canal Que estão aqui, né? Laranja e roxo Roxo e laranja Então, ganha pontos comigo Eu gostei aqui do ataque, né? Tem uma vibe galáctica aqui Uma fumaça E a Ute aqui do caminho Nossa, que legal É como se fosse uma chuva de meteoros Ou uma fumaça Muito bonita, gente E pra finalizar aqui Do Kaleitor Nós temos uma versão A versão dele Que ele trouxe, né? A proposta dele Para o Sam Que é o Sharp Tooth Sam E, gente Olha só que legal Me trouxe uma vibe Muito animal marinho É claro Que é a proposta Mas, sei lá As manópolas dele Me lembram piranhas, talvez E aí ele traz isso também Um pouco pra cabeça do Sam Sabe? Que está bem legal Que é a mesma referência De Atlântida, né? A Cidade Perdida E também do Aquaman, né? Que beberam da mesma referência Aqui é legal Parece um vidro de submarino Ou de alguma embarcação Achei interessante O bigode ficou muito bem construído Junto com o cabelo E aqui essa parte do peixe Junto com as guelvas das brancas Ah, é muito legal E aqui principalmente, né, gente? Que apesar de estar muito claçudo Esses elementos em dourado Se lembrar até um pouco Coisas do fundo do mar Corais, enfim Algum recife Também temos o pé de pato Que traz ainda mais essa atmosfera A coloração dos olhos dele Também mudou Fica igual o das piranhas E agora bora pra outro Não, eu achei que a gente ia pra outro artista Mas tem mais um visual aqui Do Callator, gente Torsh Night Grown Que seria a referência ao Tosha Creio eu Do Quarteto Fantástico Não sei Deve ter sido essa referência Então tá muito legal aqui Uma coisa mais estilosa Mais bad boy De alguma forma Aqui atrás ele tem uma fornalha A cabeça dele é um próprio fogo E ainda assim tem uma vibe tecnológica Porque tem um visor aqui Vocês estão vendo o walk talk flamejante E tem ele sem o capacete, né? E agora sim, finalizamos o Callator Um ótimo artista Que merece seu voto Apesar de o visual dele já ser finalista Todos eles, inclusive Vale mencionar Bom, agora a gente vai dar uma olhada No Jed Core Que é outro artista Que eu acompanho há um tempão Gosto muito do trabalho dele Vale mencionar Que é vencedor de skin, né gente? Vencedor da skin do Sandy Que é o Nightmare Sandy E também tem a inclusão De um visual dele, né? Que depois vai entrar no brow ainda Que é a do Frank Aquele King Frank Que faz referência ao Clash Royale, né? Clash Royale Então vocês estão vendo aí Os visuais dele E agora a gente vai dar uma olhada Na proposta Do que ele trouxe aqui Dentro da ação E aí a partir daqui nós vemos Todas já são finalistas também Então eu estou abrindo todas elas Começando por Don't Bring Your Grown Que é muito legal E me lembrou uma face Uma face não Uma... A face dele me lembrou duas caras Eu não sei se é por conta dessa diferença Também a máscara do teatro, né? Os opostos Então eu achei bem interessante Que a gente vê o cabelo loiro Vê uma armadura Tem uma vibe meio The Boys De alguma maneira Não sei se é a presença da postura Aqui e tal Meu Capitão Pátria Apesar de não ter nada a ver, né? Eu achei legal aqui Tanto nas costas dele Quanto o Walk Talk A gente vê que é flamejante É uma rocha E nós temos correntes Temos várias aplicações Ele brincou bastante com azul e com laranja Que também combina muito Detalhezinho dourado Tá muito bonito E a imagem de divulgação Tá assim Surreal, né, gente? Tem uma vibe meio Centro do planeta Magma, sabe? Eu achei muito legal Os núcleos da terra Tá top E ele voando aí Billy Brad Na moda Nada de capas Essa daqui também tá sensacional E chama muito a atenção Que é a Justice Man Sam Que é basicamente, gente Um Capitão América, né? A versão do Capitão América A referência é essa É o primeiro Capitão América É o original, assim E isso eu digo por conta do escudo, né? O formato do escudo é igual Então tá muito... Muito bonito Vocês veem o S do Sam Na máscara No peitoral Nas manoplas Ele tá loirão aí também Vocês estão vendo a brincadeira do Prateado Marrom Azul Muito bonito Tem realmente essa atmosfera Capitão América E aqui tá a imagem dele Lançando a manopla E faz ainda mais essa referência, né? Porque ele só lançou uma Agora vamos pra Janet Que é a Metal Heart Janet Mais uma vez me lembro um pouco A Vespa Mas tá muito legal Nessa pegada super tecnológica Vocês estão vendo o visor O capacete É uma coisa... É uma unidade, né? Algo único, né? Gostei disso daqui Tem uma vibe meio meca Os robôs também japoneses Que são muito famosos E protetores Tem isso daqui na testa E ela tá super tecnológica Com essa armadura, né, gente? O jetpack dela aqui Podem ver aí Ou uma projeção Parece mais uma projeção Do que uma onda de energia Que se repete aqui também, ó No fonezinho Ela tem literalmente o capacete Assim, a cor do cabelo Foi um pouco alterada Mas ainda fica no rosa Que é a cor do cabelo da Janet A make também mudou Ou é só um detalhe no visor aqui Vocês estão vendo a sainha Na parte de trás O jetpack permanece Só que com a projeção E a arma também tá bem bonita Eu... Essa skin aqui Eu acho que a arma Me lembrou muito Uma Vibe 3 espiãs demais Sabe? Os apetrechos delas E a imagem de divulgação Tá divina Pra mim essa daqui Meu Deus Chama muito a atenção Linda Proporção Profundidade Tá bem legal mesmo Já de cor ainda Vamos para Chuck Electrolord Chuck Que é este visual aqui Que tem essa vibe Realmente de energia Eu já falei sobre isso também Com outro visual Que já apareceu aqui No canal de análise Tem muito essa coisa Da inovação Da época De invenções E o descobrimento Da energia elétrica Sabe? Então nós temos aqui A luz Ele, né? Com o cabelo arrepiado A eletricidade Aqui também, ó Aquela... Como se fosse uma torre, né? De voltagem O acesso disso Onde percorre a energia Então é tudo muito bem pensado Aqui são quase que furadeiras Sabe? Então tá muito bacana mesmo E a imagem de divulgação Também tá bem legal Mas ainda pra mim Remete a vilão, gente Não remete a herói Vamos lá Agora pra mais um artista Aqui do nosso Super Cell Make Que é o Next, pessoal O Next É este artista aqui Que está com o ícone do Coach E também tem vários visuais Pra gente analisar A gente já falou Sobre a skin dele aqui Ó, Mr. Quack Começando pela Janet Que com certeza, gente A Starshine Janet É uma referência A Capitã Marvel Aqui a gente vê Essa padronagem Aqui da cor dela Então eu achei muito bonita Olha só aqui O 360 do Jetpack Muito chamativa Rosa e roxo São cores que eu amo muito Eu desde pequenininha Eu falava que era Uma das minhas cores favoritas E os detalhes em dourado Deu todo um chan Com a estrela do Brow No peito E aqui tem imagem de divulgação E ela carrega aí Uma espada Muito bonita Ele também trouxe Esta versão aqui Que me lembra muito A Batgirl Tá bom? Tem versões dela ruiva E as cores dela, né, gente São essas Tem a presença do roxo Tem o preto O amarelo Então vocês estão vendo aqui Me lembrou bastante A Batgirl Mas é a mesma versão da skin Que só mudou A padronagem de cores, tá? Continuando A gente pode dar uma olhada agora No Intome Table Grown Que é uma referência a X-Men Mas especificamente Ao fanático Tem uma bola Com um rostinho triste Assim Como se fosse aquele peso De presidiário Sabe, gente? Aqui remete mais A um antagonista Um vilão Do que um herói Mais uma vez Mas tem o Gronzão aqui Aqui tá bem vermelho Pra desassociar dele, né? Eu achei legal Que aqui formou um rosto Com chamas É uma bomba E aqui a bolinha De preso E aqui tem A imagem de divulgação, né? Ele Fogo na mão Num lado A bola no outro Essa aqui tá mais Mal encarada Essa aqui tá tristinha Porque tá no pé E pra finalizar Aqui do Next Nós temos O Catman Carl Que, gente Faz uma referência Ao Batman, né? Tá muito legal Ou a mulher gato Enfim, eu acho que é mais Pra mulher gato Tá muito bacana Apesar de trazer Bastante do Batman Também Tem um cinto ali De utilidades Mas só funcionou Como cinto Tem a capa Aqui segurando Com o botão Segurando Que é de gato Tem um gatarangue Pra não falar batarangue Gatarangue Com o ser de Carl E de Cat também, né? Temos aqui os olhos, né? Com... Segurando aqui Os óculos dele, né? O elástico Faz alusão também Combina, né? O cinto E com a capa E tá muito bonito, gente E o carrinho Virou tipo um cat móvel Tá muito, muito pouco Olha só aqui Faz uma vez E ele aí no carrinho E aí finalista E merece muito, né? Vamos combinar E agora vamos dar uma olhada Nesse visual do LG In Que já tem o meu voto Vocês estão vendo aí O puster galáctico Sei, mas me lembrou Por conta do visor Bastante o Ciclope, tá bom? De X-Men Temos aí a versão dele Ele segurando a sua arma Temos a frente, o lado E a trás do visual Traz bastante do roxo Do amarelo E eu vejo o Buster aqui Tá bem legal E pra finalizar Esse vídeo, gente Vamos em grande estilo Com o Wisp Wisp Eu acho que esse nome Do artista É o Master Sam E esse daqui Tá muito legal E apesar de eu não assistir Dragon Ball, gente Faz uma referência Ao Maron Ou Marrom Não sei como se pronuncia O nome Mas, ó Vocês estão vendo aqui Que a fonte e tudo Faz essa alusão A Dragon Ball Então tá claro Para os fãs aí Deve ter sido surreal E tá muito estiloso Muito maneiro Reparem aqui, ó Que nós temos os braços Aqui embaixo São quase quatro braços Eu não sei se o personagem Tem quatro braços Como eu falei pra vocês Eu não assisto E o visual tá belíssimo Os óculos Aqui A blusa, né? Enfim Aqui por cima Faixa O colar Gente, tá muito legal Muito característico O chinelo Tá tradicional, sabe? E aqui tem a espada dele O ataque Então ele atacaria Com faixas Nossa Ele soltaria Um poder Que marcaria o chão Como eliminação De derrota E ele realmente Tem quatro braços Gente Eu não sabia E falou que Faria parte Da sessão De skins Colete e gatinha Do Toon Studios Eu acho É que não tem como Que fica na sessão De make Eu acho, né? Mas tipo Acho que foi inspirada Nisso Porque Falou que é um anime E nós temos aqui A divulgação Dessa imagem Que tá belíssima A gente não sabia Que ele tinha quatro braços De verdade De verdade Enfim, gente E é assim que a gente encerra Com chave de ouro Eu espero que vocês tenham Realmente gostado Desse vídeo Que vocês tenham curtido Tanto quanto eu Ver esses artistas Talentosíssimos Aproveita pra comentar Aqui no final desse vídeo Qual desses visuais Foi o seu favorito Deixar o like Em todos esses visuais Apesar de todos Serem finalistas Se vocês quiserem Também deixar o like Aqui no canal E se inscrever E utilizar o código ProTag Me ajuda muito Tá bom? Eu vou ficando por aqui Eu te vejo no próximo vídeo Essa minha deixa aí Tchau, tchau 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 Tchau